Vasco solta nota sobre a posição da CBF de defender a anulação do gol de Paulinho. O Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras, no último dia 27. Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a Confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia entre as equipes, algo que está em xeque após mais um duelo em que nosso clube foi prejudicado. Na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo seu CEO, Lúcio Barbosa, e pelo diretor de futebol, Paulo Brax, reiterou em visita à sede da CBF nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam. Segundo informações que foram publicadas pelo portal 351 Deportes, o Taleres tem interesse na contratação do meio-campista Matias Galarza, que tem apenas 21 anos de idade. Apesar de não ser titular do clube, o jovem jogador é um promissor e chama a atenção de gigantes times. Porém, a torcida do Vasco encontra-se bem irritada com a postura do time argentino nas negociações com o Michael Santos. Acontece que o Taleres exigiu garantias do Vasco para acertar a transferência do atleta, sendo um dos motivos da desistência das tratativas. Matias Galarza atuou em 16 partidas na atual temporada, onde marcou um total de dois gols. Em seu Twitter, Jorge Salgado se posicionou sobre a atitude da CBF em concordar com o gol anulado de Paulinho contra o Palmeiras. Confira a postagem de Salgado. Depois da explicação da CBF ontem, ou se muda a regra do VAR ou ele vai acabando com emoção no futebol? Vergonha! Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo!